Música 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 Azele que te nevo, como é que você não vai ver a minha vida? Vem cá, por favor, vem cá, por favor, vem cá, por favor, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Música 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 Música